Olá, sou a Rosane Carvalho, eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. O meu primeiro contato com monográficos foi no ano de 2018, para a elaboração do projeto de pesquisa e TCC na área de ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que eu tenho a dizer de monográficos, que ela é uma ferramenta que auxilia desde a escolha do tema até a consolidação final, a apresentação do TCC. Porque é nos lançado o seguinte questionamento, a justificativa do tema, a hipótese, a problemática desse tema, por que o tema escolhido. Também nos direciona para a metodologia, para a escolha do referencial teórico, para a gente embasar toda a pesquisa. os elementos textuais também, as regras da BNT. Então tem todo um direcionamento até para a elaboração final do TCC. A gente não fica perdido nas etapas dessa elaboração, porque tem a supervisão do professor Douglas, da professora Eleni e da professora Isadora. Sempre muito presente no plantão de dúvidas, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então super recomendo essa ferramenta, porque eu obtive a nota de 8,7 num período de três meses, desde o projeto de pesquisa até a apresentação final do TCC. O TCC foi individual, todo esse processo foi individual. E agora, seis anos depois, né, o meu primeiro contato foi em 2018, estamos em 2024. Hoje são 30 de maio de 2024, e eu vou dar início ao meu projeto de pesquisa do curso de Direito, pela Universidade Potiguar, da Rede Ânima de Ensino. Então, muito obrigada a todos que fazem parte do método Monographs, que é uma ótima ferramenta no auxílio dos alunos para a consolidação desse projeto, né, da consolidação final do TCC.